E aí rapaziada, fiz mesa? Tava junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana nessa segundona, braba, início de semana Uma ótima semana pra todos aí, tá galera? E o vídeo de hoje, tá galera? Eu vou tá mostrando, atendendo a muitos pedidos aí Porque a galera tá tendo um pouco de dificuldade pra tá obtendo estes veículos aqui, tá galera? Não são esses, porque esses são os originais, tá? Mas como a gente vai estar pegando, obtendo o veículo mod do amigo, tá? O veículo especial mod do amigo E como está substituindo pelos nossos aqui, tá galera? Eu vou tá mostrando o método pra quem tem os veículos já aqui, tá galera? Os originais Mas depois eu vou mostrar também um outro vídeo fazendo o glitch de como pegar os veículos especiais, tá? Sem ter os originais Mas primeiro eu vou tá mostrando este método aqui Que é o que você já tem, né? Os originais, tá? Que é muito mais fácil e mais rápido pra quem já tem os originais Pra quem não tem, tá? Então se liga aí no vídeo, não pule Porque tem informações aí que são bem bacanas de ser vistas Tá galera? Então por favor, não pule o vídeo Tá? Pra depois não ficar aí vindo nos comentários Dizendo que não deu certo Que não vai dar certo de forma alguma Ok? Então prestem atenção aí que os meus veículos todos aqui são originais E a gente vai tá pegando o moded do amigo e tá substituindo por estes aqui Ok? Bom galera, já estamos aqui na boate Porque a gente precisa bugar primeiro o GC2F, né? Pra gente tá fazendo esse glitch Estou em uma sessão de convite já com um amigo Ok? E pra quem não sabe A gente precisa ter pelo menos duas garagens Aqui dentro da boate Tá? Veja que eu estou na B2 Tá? Então eu vou clicar na B3 ou B4 Pra tá entrando E lá dentro precisa ter pelo menos um veículo O que é que o amigo tem que fazer, galera? Ele tem que puxar o telefone Setinha pra esquerda Tá? Atividades E vai colocar qualquer uma dessas aqui Pra jogar com amigos na sessão Tá? O amigo já colocou lá, tá galera? Pra jogar com amigos na sessão E o amigo precisa, tá galera? Que deixe aqui, ó O status online dele, tá galera? O perfil online Para que a gente possa visualizar O amigo Tá? Vamos aguardar aqui Ele mandar o Ali, ó Já chegou pra mim, tá galera? O serviço do amigo Tá? Então a gente vai procurá-lo Aqui em amigos É, jogando agora Ok Vamos procurar aqui Tá aqui, ó Tá? Vou clicar pra entrar Cancelo o primeiro alerta Vou lá de novo Só pro alerta vir mais rápido E cancelo Agora Vou encostar na porta do elevador Tá? Vou clicar pra entrar na B3 E assim Eu sigo o parceiro Confirmo o primeiro alerta Conto um Dois Três Quatro Cinco E confirmo o alerta A gente vai ficar nessa tela preta infinita aqui Por alguns segundos E se tudo ocorrer bem A gente tem que aparecer na B3 Com o mapa Com o nosso minimapa Tá, galera? Invisível Olha ali, ó Já estamos quase que bugados Ainda não tá 100% bugado Ok? A gente vai entrar dentro de qualquer veículo aqui Tá? Estamos na B3 Então a gente vai acelerar Óbvio Lá pra fora E a gente vai retornar Pra mesma garagem Que a gente retirou o veículo No caso a B3 Tá? Olha só Deu a bugada Então eu vou apertar aqui o triângulo Ou o Y Pra quem é do Xbox One Pra gente tá caindo no limbo Olha só Cai aqui Tá? Então eu vou Pra adiantar um pouco Que eu vou solicitar aqui O meu centro de operações móvel Tá? Vou aguardar ele chegar aqui Com o mapa aberto Ok? Bom, ele já spawnou ali, ó Próximo do amigo E agora é hora da gente tá Dando o... Cancelando o CPF aqui Do personagem Para que a gente não Fique caindo no limbo Né? A gente vai spawnar aqui Aleatoriamente E agora, galera O segredo Pra que a gente possa Estar pegando Todos os veículos Do galpão de veículos especiais É o seguinte A gente vai comprar Tá, galera Duas motos Tá? Que vocês não tenham Num inventário Ok? Então eu comprei Uma Vader Tá, galera Eu tenho uma Vader É... Só pra mostrar aqui, ó Eu tenho uma Vader No centro de operações móvel Ok? E tenho outra Vader É... Ou melhor E tenho uma BF Tá? Em uma garagem Que não seja no motoclube Então eu comprei Duas motos Cada uma diferente Da outra Tá? É... Pra diversificar Das outras Que eu tenho Tá? Então O que que eu vou fazer agora, galera? Eu vou solicitar Primeiro a moto Que está dentro Da garagem Que no caso É a BF 400 Tá? Não a que está Dentro do PON Olha só Então Eu vou solicitar A BF 400 Tá? Que está na minha Garagem Já chegou aqui E aqui a gente Vai até O ponto Aonde a gente Tem que pegar O veículo Do amigo Ok? Vamos lá Bom O amigo Já solicitou O veículo Tá, galera? Que ele vai estar Me passando Ok? Olha só É este Westerland Né? Lá do galpão De veículos Todo mod Com rodas Na F1 Ok? Só para lembrar Eu estou mostrando O método Para quem tem Os originais Tá, galera? Para quem tem Os originais Que eu estou mostrando Aqui Então o amigo Vai sentar aqui Junto comigo Né? Na moto A gente vai até A traseira Do com Ok? Muito importante Tá? Vou mostrar Também O que o amigo Tem que fazer Tá, galera? Porque é simples E muito fácil A parte do amigo Aqui, ó Ele vai colocar Setinha para baixo Vai vir no personagem Do Franklin Tá, galera? E vai ficar Neste alerta Até eu dizer Para ele Que ele pode sair Então eu vou colocar Setinha da direita Veja que deu O armazém lotado Eu confirmo O alerta Porque a moto A outra moto Está aqui dentro Confirmo Tá? O amigo Vai ser expulso Ok? E aí Ele já pode Sair da tela Lá Ok? E aqui, ó O que eu tenho Que fazer, galera? Eu vou Devolver Essa moto Ok? E vou solicitar O meu Westerland Que está lá dentro Tá? É... Do galpão De veículos Especiais Ok? Vou aguardar ele Aparecer aqui Já apareceu Tá, galera? Está aqui, ó O meu Original Tá? Aqui agora É aquele esquema Tá, galera? Setinha pra baixo Tá? Venho no personagem Do Franklin Ok? Cancelo Venho na bolinha azul Clico pra entrar Sozinho Espero aqui Uns 5 segundos Tá? Pressiono a setinha Pra baixo Fico segurando Coloco o analógico Direito pra cima Tá? E solto os dois Ao mesmo tempo Cancelo este alerta Tá? E aqui é só entrar Dentro do veículo Que o amigo Está nos passando Esse é o primeiro veículo Tá, galera? Olha só Já peguei o primeiro veículo Tá? Ele fica invisível Normal Tá? Sem problema nenhum Aqui, às vezes, galera Não dá pra gente sair Veja que pra mim ali, ó Deu Deu Opção de sair Mas tem alguns Veículos especiais Que não dá Pra sair Aí tem que O amigo Entra aí Em qualquer lobby Te convida Tá, galera? E sai do lobby Que aí a gente Já desbuga Ok? Bom Agora vamos pro segundo veículo O que eu tenho que fazer, galera? A primeira moto Que estava dentro Do centro de operações móvel É É uma Vader Né? Então Eu vou solicitar Esta Vader agora Tá, galera? Porque ela foi lá Pra dentro Do galpão De veículos especiais Então Olha aqui, ó Vou solicitar a Vader Ok? Vamos ver onde é Que ela apareceu aqui Eu acho que ela foi lá Pra outro lado Né, galera? Então Vou pegar ela ali É simples, tá, galera? Isso aqui é pra fazer massivo É só ir alternando As motos Tá, galera? Hora Pega com um Com uma moto Hora Pega com outra Ok? E aí assim Vai dar pra fazer massivo Tá? Então Agora o que que a gente vai fazer? Presta atenção aí, ó Tá? Vou esperar o amigo ali Ele vai solicitar O outro veículo Tá, galera? Que ele vai passar pra mim Que agora ele vai Tá me passando É o Rocket Voltique Ok? Novamente o amigo Vai sentar ali, ó Tá? Na garupa E Vai colocar setinha Pra baixo Vai ficar no alerta Eu vou colocar agora Setinha pra direita Tá? Veja que Deu o armazém lotado Eu confirmo Tá, galera? Ou seja O veículo Que estava aqui dentro O veículo especial Já foi lá Pra vaga original dele Agora O que que eu faço? Olha só Novamente Eu vou devolver A essa moto Tá, galera? E o Eu vou solicitar O Rocket Voltique Tá? O original Ok? Vou esperar ele aparecer Também no mapa Apareceu Ok? Tá lá embaixo O do amigo E o meu aqui O original Mesma coisa Vou me aproximar aqui Coloco setinha pra baixo Venho no personagem Do Franklin Espero aqui Alguns segundos Cancelo Subo na bolinha Coloco o entrar Sozinho Tá? Pressiono setinha Pra baixo Fico segurando Analógico direito Pra cima Tá? E solto os dois Ao mesmo tempo Deu o alerta Eu cancelo Tá, galera? E é só entrar Dentro do veículo Que o amigo Está nos passado É massivo Tá? Já é o segundo veículo Massivo Que eu pego Tá aí Tá? Como eu disse Às vezes A gente fica bugado Não consegue Não consegue sair Daqui de dentro Olha aí Dessa vez Foi a mesma coisa Tá? Então O que vai acontecer Galera? O amigo Tá? É só ele entrar Em qualquer missão Tá, galera? Eu sugiro Essa aqui Que fica aqui pertinho O amigo Vai entrar aí E vai me chamar Tá, galera? Pro lobby Na verdade É só ele entrar Que eu sigo ele Ali Pela É Pelo serviço Vamos ver por aqui Agora sim Tá? Pelo convite mesmo Dá Chegou aqui Tá, galera? É só sair do lobby Ó Bolinha Pra sair do lobby E a gente Já vai estar Desbugados Ok? Já estou aqui Teleportado Agora, galera Depois que vocês Pegarem Todos os veículos Tá? Olha só Vou solicitar aqui Uma Uma MK2 Como eu já peguei Aqui A maioria dos veículos Tá, galera? Só mesmo Pra dar um exemplo Exemplo aí Pra vocês Pra mostrar Como que se faz Massivo Pra quem tem Dificuldade De fazer isso aí De pegar esses veículos Tá? Eu vou estar Desbugando agora Aqui Entra em qualquer garagem Da boate Da boate Tá? Mas depois que vocês pegarem Todos os veículos Do galpão De veículos especiais Que vocês vão fazer Isso aqui Tá? Porque não precisa Ficar desbugando Toda hora Pra estar pegando Os veículos especiais Mais aí Tá bom? Como eu já peguei Todos aqui Me parece que está Faltando só um Tá? Eu vou solicitar O centro De operações Móvel Ok? E vou solicitar Aquela moto Tá, galera? Que é a BF Agora é a BF Que está lá dentro Tá? Do Dentro do galpão De veículos Porque a gente Tem que jogar O veículo Que está dentro Do com Lá pra dentro Então Essa moto aqui Tá, galera? Estava na vaga Do meu veículo Original Então Vamos lá É como É o mesmo método De colocar A aeronave Tá, galera? De pegar a aeronave Também Mesma coisa Ok? Olha só Chego na traseira Vou colocar a setinha Da direita Centro de operações Móvel Não pode ser movido Para a sua sede Tá, galera? Não tem problema É porque a moto Não é essa Então Eu vou devolver Essa moto E vou solicitar A outra Tá, galera? Que é a Vader É a Vader Que está lá dentro Se ocorrer isso Tá, galera? Essa mensagem É porque a moto Está trocada É só pegar A outra moto Tá? Que ela vai lá Pra... Agora vai dar Olha só Ok? Agora sim Ok? Então é isso aí Like no vídeo Espero que tenham gostado Fortaleça aí Sempre mais Pra estar ajudando A divulgar o nosso canal Por este mundão afora Tá? Sem contar Que vocês nos incentivam Sempre mais Com o seu like Um abraço Tá, galera? E tamo junto E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo pra vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto Ó Listo Trly Tigno 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 T Tigno 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 Tigno